Olha, gente, é o seguinte, todo mundo já em clima natalino, o Lombi falou que de presente para o telespectador, de presente de Natal, ele vai colocar algo na cabeça? Não, não vai, não. Vai colocar. Não vou. Você não vai? Eu falei que não vou e sim, sim, qualquer coisa que fizer, vou jogar água nas duas. Vou apagar esse fogo, apagar o fogo rapidamente aqui nas duas. É, vai ter fogo, vai incendiar, o negócio vai pegar, por isso roda a vinheta. E tá falando que vai jogar água na gente? Roda a vinheta, tá bom. Eu vou estar aí em cima, do Lombi. Dança, dança. Dança, Lombi. Aí, no bate, não adianta. Dança, Lombi. E aí, Natal, e aí, vamo, Lombi. Vamo, Lombi. Ei, olha. Até o final desse programa, eu prometo, eu irei conseguir colocar esse chapéu no Lombi. Irei conseguir. Vem, leva o outro aí, que você tá poderosa. Mostra aí. Vamos lá. Lógico, desfila. Vamos lá. Desfila aqui na frente, vai. Olha. Gente, bota uma música melhor pro desfile dela, pelo amor. Elas ficam loucas. Vai, agora. Elas ficam loucas. Vai. Não tem que fazer assim, ó. É. Não, não, mas abre. Abre. Não, não vou abrir. É. Não vou abrir. Abre aí. Por que abrir? Vai lá. Tá de mini saia, Tacora. Tô de saia daí, mas eu não preciso abrir. É mini, mini saia. Mini saia mesmo, assim. Tinha esse negócio aí, viu? Ó. Vamos começar com as coisas. Vamos lá, vamos lá. Tá cheio de fofoca hoje, gente. É, tá, né? É Natal, mas tem fofoca. O povo continua aprontando. É, porque se eu não contar aqui, não deixar você contar, eles vão me chamar de chá. Vamos lá, ó. Presta atenção. Reinaldo Giannechini mudou os cabelos. Fabiola, ele mudou o que a cor? Então, ele apareceu ruivo. Olha lá, ó. Ele postou essa foto, ele tá em Recife, né? Mas aí, ele não deixou muito claro se ele pintou ou se é reflexo do sol. O sol queima, né? O cabelo. Dá uma clareada. Agora, se for tintura, você sabe que eles têm mania de tingir o cabelo pra comercial, né? Ganha aí uma grana e tinge o cabelo. É, acho que ele tá já divulgando aí. Que nem, ó, tão oferecendo uma grana pro Lombi tirar o bigode, você sabe, né? Ai, Lombi, vamos. Um milhãozinho aí. Eu posso, eu posso te agenciar e ouvir? Claro. Não, não. Cinco por cinco. Ai, Lombi, é trinta, mas quanta bom? Dez? Cinco. Gente, é tão bonitinho de bebê. Eu dou dois e meio pra você, então, tá? Se vocês conseguiram uma boa grana, tranquilo. Tranquilo. Não, não. Tem que ter uma coisa... Olha, olha. A Judite pra você. Olha, que maravilha. Presente. Agora, pode essa cobra corar o seu... Ai, Lombi, não se joga os presentes no sol. Não bate na cobra. Oh, Judite. Deixa, deixa ele, deixa ele. Ó, tem mais, hein? Tem mais bomba, né, Fá? Tá cheio. Tá cheio de bafo, gente. Vamos pra próxima. Outra que pintou o cabelo aí foi a Sônia Abrão. Essa eu via. Mas você é burra, hein, filho? Mas você é burra, hein, filho? Mas você é burra, hein, filho? Mas você é burra, hein? Tudo bem que a Sônia Abrão... Eu não é burra. A Sônia Abrão nos assiste, não é isso? A Sônia Abrão nos assiste. Sim. Beijos. Beijo pra Sônia Abrão, mas não é. Sônia Abrão. Não, foi a Sofia Abrão. Deixa eu falar uma coisa. Não, já que eu falei errado, mas sabe por quê? Eu gosto tanto da Sônia Abrão. Deixa eu te falar. Agora imagina a Sônia Abrão assim, com esse cabelo aí que tá parecendo. Não, não ia ficar... Mas eu queria mandar, ó, Sônia Abrão, um beijo, viu? Eu gosto muito de você. Sabe por quê? Ela é muito coerente no que ela... Sabe? Uma vez foram me detonar lá e ela foi... Ela viu que tinha algo de errado, ela me defendeu e ela foi certinha. Que legal. A merda, gostei, gostei. Ela tem seis, sete, sete. É, ela é muito boa. Então, quem tinge o cabelo foi a Sofia Abrão. Essa moça aí, a cabelo, ela é ex-rebelde. Ela ficou famosa na época de rebelde. E aí, ela arrumou esse cabelo, ela ficou ruiva uma época, porque ela tá tentando imitar a Marina Rui Barbosa, a Santinha Rui Barbosa. Aí, agora ela apareceu de franchinha e morena, mas o pessoal não gostou. Tem gente falando assim, ai, tomara que isso seja peruca, pra você tirar logo isso da cabeça. Ó, eu já achava mais bonita a morena do que a Ruiva, viu? Ai, não, eu acho que a Ruiva ela tá melhor. Eu acho que a Morena tá mais bonita, bem mais bonita. Achei que ela ficou mais nova, a Ruiva. Eu gostava mais Ruiva também. Eu gosto da Morena. Apesar dela imitar a Marina Rui Barbosa, eu achava que ela ia ficar melhor Ruiva mesmo. É. Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tô mudando o nome, viu? Como você tá? Se eu te chamar de linguiça ao invés de lombardi. Oi? Oi, não. Ai, o professor linguiça. Professor linguiça. Vem lá. Vambora. Pare agora. Senhor juiz. O que é o nome? É o nome. Vai, vai, vai. Uma de mão, uma de mão. Ai, que linda, Júdia. Sai, Júdia. Não bate agora. Ei, e essa história aí, hein, gente, do MC Ticão? Vai se mudar de um condomínio? Não sei o quê. De luxo. MC? É isso, Fabrício. MC Nicão? Ticão. Você já ouviu falar do MC Ticão? Nunca ouvi falar do MC. Ticão, eu falei certo. Eu ouvi falar, mas essa história é boa. É o seguinte. E olha aí, tá vendo? Ele tá com problema com os vizinhos. E ele acha, ele mora no condomínio de luxo na Barra, e ele acha que ele tá sendo perseguido. É perseguição. Primeiro, porque ele fez a gravação do clipe dele lá no condomínio. Aí os segurantes chegaram e falaram, os vizinhos estão reclamando. Ele falou, mas eu não tava nem com o som ligado, eu não entendi por que que estão reclamando. E depois ele foi fazer um churrasco, tipo churrasco na laje. Aí os vizinhos reclamaram também, deve ser tão discreto esse moço, a culpa é dos vizinhos, né? Mas onde ele faz sucesso, eu sei. MC Ticão, nunca ouvi falar, nunca. Mas é funkeiro, né? Ele lá no Rio é desconhecido. Mestre de cerimônias. Não, é funkeiro, é MC. MC é mestre de cerimônias. Tá bom, gente, o negócio é o seguinte, quem não é famoso, fica. Porque é que botou no balanço geral, todo mundo conhece. Bom, ontem eu pedi que os meus amigos Ingo e Natália, sonoplastas, arrumaram a música da dupla que eu adoro. Simone e Simaria. Fabiola, dá uma olhada aí. Vou dizer pra você, ontem, uma moça que trabalha lá em casa, que é auxiliar de enfermagem, disse que essas duas fazem o maior sucesso. Eu nunca vi. Mas vem agora, vá do clipe, vá do clipe. Maria e Simone, é isso? Se o nosso almoço acabar, eu de você não quero nada, pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar, meu filhão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. E até ficar no choro, mas dessa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso cachorro. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Uma alegria, elas são contagiosas. Cirina e Simaria. Cirina? Simone e Simaria. Ó, gente, quero aproveitar e mandar um beijo pra elas. Então, desculpe, hein, pessoal que gosta muito delas, mas eu confesso que realmente eu não as conhecia. Tô conhecendo hoje. Você viu o ator que participou? Mas eu não gosto da música. Tá, mas qual o nome delas, então? Cirina e Simone. Não, Simone e Simaria. Mas você... Ô, Fabiola, você viu o Sidney Sampaio, o ator? Sim, né, a Renata que deu um toque pra gente. Quem é o Sidney Sampaio? Bonitão, né? É o ator, o ator. Bota aí, gente, a imagem dele. É o ator que participou do filme. Olha os cachorros. A gente se acertar, tudo bem? Não, que a música, quer ver? A música fala assim, né, que quando acaba um relacionamento, a única coisa que ela vai levar é o violão e o cachorro. Então, ela também não conhecia, não. Ela tá lendo ali, por isso que ela... Porque ela também não conhecia, não, mas não era. Ela conhecia, sim, ela sabia. O cachorro super bom. É, eu entrego mesmo. Para, Lobby. Qual o nome delas, pra encerrar? Simone e Simone. Simone e Simaria. Desculpe, desculpe. Simone e Simaria. Olha que... Desculpe, desculpe. As pessoas vão estar te esperando lá fora. Girina. Ó, Fabiola, você tem notícias do estado de saúde aí, dos tempos da Cida, da mulher dele? Agora é sério, hein? Tenho, tenho, eles estão em casa já. É, né, cachumba, estão com cachumba. Mas é... Então não é meningite, é cachumba. É a suspeita de meningite, era suspeita. Era uma suspeita. E agora, eu só queria entender se ele já voltou a ouvir, porque ela falou que ele tava 100% surdo. Ou é, foi ela que escreveu aquilo pra poder aparecer, porque ela gosta de aparecer essa mulher, né? Ela exagera na notícia. Ela tá mais exagerada, sim. Mas a partir de se eles estão em casa, as coisas... Tomaram, já tá bem melhor, então. Importante é que foi só um susto, né? É que eles melhorem bastante e que toca a vida. Afinal de contas, eles são bons. Ela é uma boa atriz e ela é um grande ator. É ele? Ela não, ele que é. Nossa, você tá falando? Bom é ele, ele é bom ator. Ele é ator de verdade. Eu também não falei nada, né? Ela ninguém nem sabe quem é. Ela é a mulher dos tempos da Cida. Mas ela ficou bonitinha. Você até pôr um crachá. Ela ficou bonitinha. Ela ficou linda de cachorro. Eu tenho tempo de mulher que tinha uma menina que tinha... Quando o date ficava assim, ó, parecia a menina bola. Falavam que era a menina bola. A gente pode brincar que eles já estão em casa e tudo. É claro. Se estivesse no hospital, a gente ia dar todo assim. Ei, vamos falar da Madonna, vai? Vamos, vamos. Porque a Madonna foi aí pra justiça pedir que o ex-marido devolva o filho. Que bafão, hein? É, ele quer que o ex-marido devolva o filho, mas o filho não quer ir. Ah, é o filho que não quer ficar com ela? É, é o Rocco, de 15 anos. Eles estão brigando na justiça, ela e o ex-marido. E aí, o menino não quer. Ele se recusou a voltar de Londres pra ficar com a mãe em Nova York. E aí, agora tem que ver aí. Aí, uma juíza determinou que o menino volte pra Nova York, nem que seja pra conversar com a mãe, né? Pra ver... E aí? A Madonna foi casada com o Champagne? Foi. Ela apanhava do Champagne, sabia? Ele batia nela. Eu já ouvi falar disso. Ele batia nela. Champagne, crochão, crochão, batia em mulher, batia nela. Mas ela gostava, ela não denunciava? Igual o Ike Turner, que batia na Tina Turner. É, mas quando... Mas ela não denunciou? Não, denunciou, claro. Denunciou e se separou. Mas ela negou e eles fizeram as pazes. É, não sei não, mas eu... É, estavam voltando aí. É, ela negou. Ela negou que ele batia, viu? É, mas ele... Eu não sei, porque sabe o que acontece? Quando é famosa demais, às vezes não quer se expor, não quer falar. Porque, querendo ou não, é um constrangimento, né? É verdade, é verdade. E aí, se é difícil uma pessoa que não é famosa, imagine pra ela, né? Que tem muitos fãs e tão. Pera aí, pera aí que eu vou tirar meu cabelo de cima do microfone, que tá fazendo muito barulho. Mas, enfim, ei, deixa eu te falar. Sabe de quem a gente vai falar agora? Olha quem tá aparecendo ali. Tá aparecendo o Chucky. Naquela última foto? Só te mostrar de novo? Ó, a gente vai falar. É sério? Nossa, tu viu? Agora tem que falar. Vocês tem que pegar o guarda-chuva. Sabe de quem que você vai falar agora? Ó o Chucky. Não parece o Chucky. Do teu primo. Do Sansão. Olha o Chucky. Do primo do Lobby. É o Wesley Sassadão. Não é o Sansão, é o Felipe? É o Sansão, é o Wesley. Gente, eu perdi um negócio. Eu perdi um negócio. Eu perdi um negócio. Ela perdeu o ponto de novo, olha lá. Meu Deus do céu. Tá, senta aí. Então, a Judite procura, né, Judite? O ponto. Ó, é o seguinte. O Sansão, o Sansão, o Wesley Sassadão. É cabeludo, ele não corta de cabelo por nada, ele se muda. É o Sansão. Ai, gente. O Sansão falou, vai, o Léo Dias deu na coluna dele que o Sansão vai passar o Natal com a família pela primeira vez, desde que ele começou a cantar. Vai passar em casa, porque ele tá sempre fazendo show. Ele vai deixar de ganhar 500 mil um dia e vai ficar em casa. Lógico, porque, olha, assim, apesar dele ter o nome, assim, Wesley Sassadão, por conta mesmo, né, do sucesso. Não, e ele é Sassadão, sim. Eles magoaram, é, pode ser, pode ser, mas que rolou um, rolou, uma pulada de seca. Mas, de repente, ele se apaixonou pela outra, pode acontecer. Ah, é, ninguém manda no coração, não. Né, Sansão? Ai, para, gente. Não, eu não gosto de ser chamado. Ele é com gente boa. Sansão. O que você fala? Sansão, 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 Sansão. Mas é brincadeira, é brincadeira. É brincadeirinha, porque ele é gente boa demais. Eu amo a música dele. Ela gosta de falar do birote lá. O que que é birote? Amando o ciró. Saí de camarote. Eu bebo em do gelo. Amando o ciró. Curtindo, anda. Vai, 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 vai. Vai pra onde, Fabiola? Nós vamos cair aqui os três. Ô, vem lá. A Judite deu um presente pra você, sapatinho de Natal. Sapatinho, você usa hoje à noite? Vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. Ai, Londra, ela bate todo do que você. Sai, Judite, vai. Vai com a titia, Fabiola. Ai, tadinha. Vai com a Gabelha. Ei, Fabiola, sabe quem soltou a voz, Fabiola? Gente, o Neymar cantou, o Neymar cantou de novo. Olha aqui, assustador. É, foi o Neymar. Ele soltou a voz. Quer ver? Por quê? De férias no Brasil, o craque do Barcelona aproveitou para se jogar no samba. Na madrugada de hoje, Neymar dividiu o palco com o cantor Tiaguinho, em uma casa de shows em Santos, litoral de São Paulo. O jogador soltou a voz. E com pouco tempo de descanso, Neymar aproveita mesmo os dias de folga. Nesse vídeo, ele aparece dançando ao lado dos amigos, na festa de aniversário do surfista Gabriel Medina. Mas não é só de festa que o jogador vive, ele mata a saudade do filho, Davi Luca, e passeia na praia também. E aí, Fabiola, o que é que tu achou? Porque se ele depender de cantar, ele morre de fome. Tu achou isso? Não canta nada. O Neymar, como cantor, é um grande jogador. É, é isso aí. Ah, gente. Você não tem pena de nem ter, hein? Mas ele não canta nada, cara. Falando mesmo. É a mesma coisa se alguém for cantar. Eu não sei cantar. Agora você canta. Quem canta, os males espantam. Ó aqui, ó, ele cantando aí. Mas ele rebola bem, né? Ele rebola bem. Dá até o chão, ele dá pra vocês, na boquinha, pra vocês lá. É, ele rebola bem, essa Fabiola sabe tudo. Olha aí, Lobi. Olha, Lobi de Natal. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, Lobi, não joga, não. Não vou jogar nada. Olha aí, especialmente pra você. Ai, Lobi, quer dizer, Lobi, que coração peludo. Tem espírito natalino. Não, é ogro, é bruto. Que coisa. Deus do céu, vou te contar. Olha, o ex de Sabrina Sato procura a copia em Portugal por um aplicativo. Olha aí, conta essa história aí. Que história é essa, vai? O ex da Sabrina e ex da Cleo Pires, o João Vicente. Ela fez um cadastro no Uber, tá procurando o Uber. Não é Uber, é Tinder. É Tinder. E ele tá lá em Portugal, né, fazendo uma peça lá. E aí ele entrou nesse aplicativo aí pra ter novas emoções, né, conhecer, novas aventuras. Porque é aquele aplicativo que você fica... Ah, tá solteiro? Tá aproveitando. E tá onde ele está? Tá em Portugal. Então, vamos mandar um grande abraço. Portugal, gente, é super visto, né, Portugal? É verdade, verdade. Grande abraço, viu? Grande abraço mesmo. Beijo, povo de Portugal. É, coisa boa. Olha, aproveita em Portugal. O João Vicente tá lá no Tinder, tá aí, tá à disposição aí, ó. Tá disponível, tá... Cheio de amor pra dar. Ah, sim, 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 sim. Olha aí. A favela falou que eu ia empolgada. Você é, irmão? Eu falo... Fechada a mão, né, que aconteceu? Fechada a mão. Ó, acaba de falar que não pode bater em mulher, falou do ex-marino da Madonna e tá batendo na favela. Essa aqui, essa aqui merece os tapas. Onde ela... Onde colocou essa unha? Olha, tem uma pintada, é isso? É o que pintei de caneta. Limpou o nariz com essa mão, foi? Meu Deus, menino, eu vou te contar. A ver, eu tenho figura. Vocês não estão entendendo nada, né? Eu sei, as duas, vou te contar. Sai fora. Ele bateu na minha mão. Ó! Ei, Luciana Gimenez brincou que tem... Como ela conseguiu isso? Ela implantou um popozão nela como... Olha lá, ó! Nossa! Ela mexeu, né? A imagem alterada digitalmente. Não sei se é Photoshop, o que usa aí. Não sei mexer nesses produtos. Isso aí é Bundex, não é Bundex? Tem umas calcinhas, calcinhas preenchidas, não é isso? Qual o nome da calcinha? Bundex. É, calcinha com preenchimento. É, tem mulher que não tem nada, compra uma calcinha dessa aí e manda. Nossa! Tem gente que pergunta se eu uso Bundex, sabia? Eu, povo, pensei que o Marcelo Rezende botou rabo de arraia por causa do buzanfã, mas não foi, tá? Foi? Não, era do jeito que eu entrevistava os bandidos. Aí ele dizia, olha, vai já dar um rabo de arraia. Não era não, fica do buzanfã. É assim, não. Rabo de arraia é um golpe de capoeira. É, aí ele dizia, olha, vai já dar um rabo de arraia no bandido. Só que onde eu entro, o povo fica olhando pro meu buzanfã já. É porque você usa Bundex, né? Aquela calcinha. Mas é, tem gente que pensa que eu uso. Não é preenchimento não, né? Não, não é não. Eu já quero é tirar com o negócio. É assim que fala, Buzanfã. Ó, Fabiola Lombardi. E pôs o peito também, você viu? Ela pôs o peito também. Tá turbinada. Tá turbinada. Mas ela ficou bem, viu? De peitão e bundão. Ficou bem. Ó, Fabiola Lombardi. Presta atenção. Vocês já viram os famosos nos museus de cera? Não? Pois é. Olha, já repararam como algumas estátuas são imperfeitas, mas tem muitas que não parecem nada, nada com os famosos. Nós preparamos uma reportagem especial sobre isso. Balança. Quem já foi ao museu de cera das celebridades sabe que ali tudo é perfeito. Ou quase perfeito, né? Os organizadores são antenados, estudam meses, até anos, para deixar os famosos ainda mais famosos. E o casal mais chique dos últimos tempos é tudo muito real, quase de verdade. Mas os fãs e os internautas não gostaram muito de algumas estátuas. Leonardo DiCaprio, por exemplo, os chatinhos de plantão disseram que os olhos estão separados demais. Ou será o nariz que está um pouco fora de proporção? Michelle Obama, a primeira dama, mulher do presidente mais importante do mundo, entrou na roda também. Há quem diga que ficou com o tupete muito alto. Maquiagem demais? Bom senso de menos. Bem que a Jennifer Aniston parece uma boneca, né? Mas a reclamação aqui é, parece demais como uma boneca. E de cera. A brasileira Adriana Lima é a garota propaganda de uma marca de lingerie. Muita gente torceu o nariz para a réplica da modelo. Ela própria gostou. Mas ninguém conseguiu perceber a marca no queixo, nem a tatuagem. Aliás, cadê, hein? Jennifer Lopes parece tudo nesta escultura, menos com Jennifer Lopes. Cabelo, sobrancelha, boca, tudo. Tudo muito ruim. E o George Clooney, então, inchado e sem aquele charme de garanhão, garantem as fãs do ator. Quem produziu a estátua da atriz Emma Watson estava inspirado nas orelhas. E a Jessica Alba, outros olhos, outro nariz, outra boca. Poderia ser também outra escultura. Teve fã que disse que queria Robert Pattinson, mesmo que fosse assim. De mentirinha. Mas ele mesmo não gostou nada, nada. Parece o Hugh Jackman. Ele só amassar um pouco a cara dele. Lindsay Lohan. Ô dó. Acertaram na roupa de presidiária, já que a atriz foi presa por causa das drogas. Mas nem o branco dos olhos ficou parecido. Eddie Murphy, com os dentes separados à mostra, sobrancelhas não são parecidas. A cabeça está esquisita e tudo está estranho. O silêncio dos inocentes. Hannibal Lecter. O homem mais temido dos anos 90. Aqui virou um tio bonzinho. Vai. Risonho. Cheio de dentes e de boas intenções. Lombi. Dá até pra entrar na cela dele, não dá não? Tchau, gente. Um abraço pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem? Era você? Você entrava na cela? Não, não entrava não. Não, no Hannibal, de jeito nenhum. No Hannibal, nada. Agora, eu visitei alguns anos atrás o Museu de Serra da Madame Tussou, que fica em Londres. E eu fiquei decepcionado que tinha uma estátua do Pelé, que nunca foi o Pelé, como tem muitas estátuas aí que nós vimos que não tem nada a ver. É rorosa, né? Nada a ver. Então, sabe, tem artista que está precisando melhorar a maneira de realmente trabalhar, viu? Não, essa daí também não está parecida a nada, 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 nada. Na verdade, eu não vi uma parecida. Vocês viram alguma? Não, não. O Brad Pitt até que é um pouquinho, lembra um pouco. Agora, o resto, o mesmo George Clooney, lembra muito pouco. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes... O George Clooney lembra um pouquinho. Eu acho que às vezes eles querem melhorar também. Ah, e você quer dizer que está precisando retocar a cara das pessoas? Algumas. Eu estou meio abenenosa hoje. É o convívio. Fabiola, vamos fazer aquele negócio que a gente combinou? Vamos. Espera aí. A gente combinou um negócio. Eu já falei para vocês, eu vou jogar água nas duas se vier com... Não, não joga água em mim não, porque eu vou aproveitar a maquiagem e o cabelo para a noite. Não, então não. Ó. Não, 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 não. Sai fora. Feliz Natal, meu amigo. Sai fora. Vai ficar lindo. Olha aí, olha. Olha que lindão, que lindão. Eu já atirou aqui até o meu microfone aqui. Fabiola, para com essa história, você perde o ponto. Dá licença. Fique com medo. Fique com medo. Enquanto você ajeita o seu microfone, a Fafa vai jogar outra tumba. Desculpa. Desculpa. Ai, meu Deus. Vou jogar com a najeita. Vai. Vou jogar com a najeita. Ó. Fando de Justin Bieber, entra na justiça para adotar o sobrenome do culto. Ah, não. Fala sério, Fabiola. Sério. Não. E tem mais. Não é só isso. Ó. A moça, ela tem 22 anos, ela é uma inglesa, ela chama Gabriele Newton. E ela conseguiu na justiça para inserir o sobrenome dele. Ela usa o sobrenome dele, ela é obcecada. E olha o que ela disse, eu sempre falo que o Justin é meu marido quando converso com as pessoas. Como eu tenho que ir, meu marido está na TV. Tipo, tem que ir que meu marido está em casa me esperando. E ela dorme com um totem de papelão com o rosto dele, uma espécie de boneco, vai com o rosto dele. Ela dorme na cama dela, com a cara dele de papelão. Olha que medo. A gente acordar de madrugada e se dar de cara com o dia de brilho de papelão. Mas tem gente que é assim mesmo. É, obcecada. É apaixonada. É apaixonada. Ela está precisando, essa moça, a garota está precisando de tratamento, com boa psiquiatra. É, com certeza. Não, e assim, né, a gente nem está criticando. É paixão. Não, mas tudo tem que ter limite. Mas chega uma hora, a gente tem que ter um limite, eu também acho. Começa a ficar meio doideira isso. Ela está precisando, essa moça está precisando de ajuda. Ajuda médica. Urgente. Até para ser fã, você tem que ter limite. Uma boa terapia, claro. Sabe, ela é meio lelé? Tem que ser tudo, tudo tem que ser muito saudável. É isso aí. Né? É isso aí mesmo. Essa é. Doida demais, essa aí. E aí, ainda tem muita coisa para a gente hoje? Nossa, tem um bolinho ainda de fofoca, ó. Eita, então vamos para a próxima? Olha, gente, dia 28 de janeiro, estreia em todo o país o filme Os Dez Mandamentos. E o Rancés está lá, nas pirâmides do Egito? Ele está, o Sérgio Maroni, ele está viajando de férias. Olha lá, olha esse vídeo, ó. Exatamente, exatamente. Demorou quantos anos para construir isso? 30 anos. 20 anos para talhar as pedras e 10 para colicá-las. Agora, uma coisa que é muito curiosa é que não existe nada ligando essas pedras, né? Grudando essas pedras. Isso é o segredo dos antigos egípcios, que chamou a atenção de muitas pessoas. Por que eles construem esses monumentos tão grandiosos? A verdade é que os antigos egípcios dizem que a grande pirâmide é essa forma que tem que ir, a escada que leva ao varal da vida presente para outra vida no Maasaiá. Aham. E além disso também... Olha aí, ó. Olha aí, Fafá. O Sérgio Maroni... Eu vi. A Judite está falando. Sérgio Maroni falou, é que gato, a Judite. Você sabe que eu li uma entrevista dele no R7 dizendo o seguinte, quando ele foi lá, estava fechado. E aí ele falou, olha, eu fiz um filme. Contaram, quando contaram a história que ele fez o Ramses na novela e depois vai para o filme, inclusive, abriram para ele. Abriram e entrou. Olha que legal. É impressionante. As pirâmides são lindas. Lindas, né? As histórias, olha, quem nunca leu, quem viu a novela, se apaixonou pela novela, leia um pouco também sobre, procure sobre as pirâmides, que vale a pena. Como é que eles construíram de maneira correta, é uma coisa impressionante. Impressionante, vale a pena. Faço parte da história. É, é isso. Do mundo. Olha, e quem não assistiu a novela, vai ver o filme aí com tudo, viu? Depois desse momento, eu vou falar a novela. Com o final inédito. Dia 28 de janeiro a estreia, viu, gente? Olha, tá. Eu quero muito ir. Eu também. Vamos, Judite. Judite vai comigo. Olha, gente, vamos mudar agora um pouco de assunto, porque Gesso Brenner completou 56 anos. Teve bolinho ou não, Fala? Teve bolo. E ele ficou todo feliz, todo emocionado, agradecendo para as pessoas, né? O carinho que o pessoal tem com ele. E, olha lá, ó. Teve bolo, os parentes, os amigos, todo mundo em casa. O pessoal foi tudo para casa dele. Olha, a festa foi boa. O violão, música, tudo. O bolo era de quê? Era de chocolate, de que que é? Sabe, papai? Eu tô olhando ali, será que era parecido com aqueles bolos que não pegou de nada, sabe? Não, não, imagina. Aqui é brincando. Aquele que compra e supermercado. O Gerson Brenner, para quem não sabe, para gente muito jovem, ele foi um grande ator. Foi mesmo. Ele foi vítima de um assalto indo para o Rio de Janeiro. Os ladrões deram um tiro na cabeça dele. E ele ficou nessas condições. Se recuperou, em parte. Mas tá aí, firme, vivendo a vida. E olha, a gente manda muita saudade para ele, muita saúde para ele e que ele realmente continue assim, viu, Gerson? Grande beijo. Outro dia eu conversei com ele no Facebook e ele viu a gente, viu? Um beijo. É, um beijo. Olha, eu falei para vocês que a primeira bomba que é da bomba, minha gente. É, eu gosto assim. Eita, vai explodir esse estúdio. Anitta sensualizou em um passeio de barco. Cadê o som da Anitta? Vai. A Larissa, vamos lá. MC Larissa. É? É o nome da Larissa. Que agora é a hora. Tá venenosa. E agora vai pegar. Vai. Então, ela foi mandar de barco. Tem vídeo, tem fotos dela super sensual. O Lomb vai gostar. Agora ele poderia pôr o óvulo, se ele quiser. Que ela tá esbanjando o pão, hein? Tá com o pão. Olha lá, ó. Ué. Olha lá. É ela que é o amigo dela. Olha aqui. Ó, ó Larissa, gente. Arrasou. É ela... É ela e o Ferdinando. Não é? O Morita Marcos Magela. É, Ferdinando. Mas ela, depois que ela fez uma recalchotagenzinha, ela ficou melhor ainda. É, ela ficou bem mesmo. E ela fez, foi? Ela fez lipo. Ela diminuiu um pouquinho o passeio. Ela deu uma recalchotagem legal aí. E ela tem uma música que ela gravou aí que é bem sensual. E onde foi esse passeio, hein, Fafá? Peraí. Cola, pode colar. Não sei. Ah, não sabe onde foi? Deve ter sido em Angra, né? Ela era de hora. Ela sensualizou, hein? Ela sensualizou, hein? Mas não falou onde é. Foi em Angra. Foi em Angra dos Reis ali, ó. É Angra? Ela publicou os vídeos. É, foi em Angra. Olha aí, ó. Ela tá bonita. Quem ali que tá com ela? É uma amiga? Eu não enxergo, eu sou cega. Ó. É. Esse aí tá todo... Já dançou essa música, Lombi? Tô fora. Lombi, tu queria estar nesse passeio? Tô só com ela, porque com aquele cara não. Tô porra. Meu nome, meu nome. É, porque ele ficou... Eu vi que ele ficou bem animadinho, viu, com esse vídeo. Tá animado, Lombi? Tá até vermelho, hein? Safadinho, 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 safadinho. Ó. Veja na gente, porque é exclusivo. Um vídeo gravado pelo cantor Cristiano Araújo, no último Réveillon da vida dele, mostra uma mensagem emocionante, deixada pelo astro sertanejo. Esse é um dos destaques do próximo Domingo Show. Confira. Um fenômeno que conquistou multidões em 2015 e que deixou muita saudade. O que temos pra hoje é saudade. O Domingo Show preparou uma homenagem especial a Cristiano Araújo. Registros inéditos encontrados pela família e por amigos do ídolo prometem emocionar os fãs. Uma gravação exclusiva mostra como foi em detalhes o último Réveillon do astro sertanejo. E uma mensagem de fim de ano surpreendente que Cristiano deixou e que estava guardada a sete chaves. O que será? Eles impressionaram milhares de pessoas pela voz. Gente comum que estava no meio do povo e com talento incrível. Essas revelações da música prepararam uma apresentação pra lá de especial. O que mudou na vida deles? Você reconheceria sua mãe se estivesse ao lado dela após 40 anos de separação? Domingo Show imperdível. E é lógico que você não vai ficar de fora, né? Vai ficar de olho no nosso Geraldão. E olha, o jogador Wagner Love, mas antes, peraí. Vou contar essa pra vocês, mas segura o teu presente. De novo? A Judite que mandou. Mas outra vez, pô. Ó, o jogador... Turma assim. Beijo é bom. Beijo roupado principalmente é melhor ainda. Eu não entendi. Ah, então... Agora não, chega. E por falar em beijo, Wagner Love, 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 Love. O chá de bebê, e aí agora a gente tá chamando ele de Wagner Pink. Olha que bonito, olha. Olha lá, ó. Mas ele já tem filho, né? Tem filho. É, mas com essa mulher dele de agora, é a primeira filha que eles vão ter. Primeiro filho deles. É uma menina. Vai chamar ali. Sabe que lindo? Olha. Sabe que é jabá igual da Débora Seca? Porque ela depois, outro dia ela postou tudo jabás lá, agradecimento. Será que é? Ai, gente, tá lindo, olha. A decoração tá perfeita. No chá de bebê da Fabíola, ela fez tudo de papel crepom, não foi? O meu foi. Papel crepom e cartolina, né? Papel crepom e cartolina, foi. Era o que dava, era o que tinha pra ela. Mas foi mesmo? Tô brincando. Foi? Mas acertou sem querer? Ó, a Lini Riscado tá fazendo de tudo pra aparecer, né, Fabíola? Qual foi a última dela? Eu só não vou falar que ela colocou a melancia no pescoço, porque essa moça não precisa, né? Porque ela é linda. Mas ela, primeiro ela usou o Cauã Raymond pra ficar na mídia. E deixou vazar que tava ficando com ele. Agora a vítima da vez é o Mocotó, o André Marques, tadinho. Sabe de lá, filocente. Tadinho não, né? Se ele estiver ficando com ela, na entrada de tadinho. Ela é bonita, hein? Ela é linda. Mas ela é ex-balaininha do Faustão. Mas ela deixa vazar, você entendeu? Ela vai, fica com os caras, depois deixa vazar pra empresa, pra ter a semana da mídia dela. Ela fica um dia, assim, aparecendo lá. Eu sinto aqui um pouco, sabe do quê aqui? Um pouco de inveja aqui. Olha, se eu ver que é um cara, uma inveja... Isso é uma mulher, cara. Todo mundo me quer uma mulher dessa aí, cara. Alguma inveja, eu não teria sido dito. Vem verão, vem verão. Mas você também tá com inveja. No Mocotó. Tá com inveja no Mocotó. Dele, daquele outro, do Cauã da Silva. Se tivesse alguma inveja, não estaria sendo dito que ela era uma moça linda, não é mesmo? Você falou que ela te procura, ela não precisa procurar nada. Mas ela precisa, ela vaza. Ela deixa vazar. Não, não. E não quer dizer, não falei que ela vai atrás dos caras pra ficar. Ela acaba ficando, depois ela deixa vazar pra imprensa pra aparecer. Ela divulga o namorico dela. Pra ela ser comentada. Você é uma mulherão. É divulgação de namoros. Com isso. Ah, então vem verão. Não. Vem verão. Eu não sou verão, não. Ela quer verão. Olha, tanto é que eu guardei o nome dela. Aline Riscado. Riscado, isso mesmo. Me risca de qualquer jeito que eu adoro. Ixi. Mas, ó, Fabiola. Eu acho que ela deveria. Nossa, ele tá demais. Não é verdade? Bom, riscado pra uma mulher dessa aí, qualquer um quer, cara. Não, olha, deixa eu falar uma coisa. Não tem que ser safadinha, não. É safadão mesmo. Ela deveria contratar uma assessoria de imprensa só pra divulgar os namoros dela, né? É, mas eu vou te falar uma coisa, Fabiola. Eu tenho que levar ela a Lombardi pra minha tribo lá em Manaus, viu? Por quê? É pra ele ser o cacique. Depois eu vou no monge. Vamos lá. Ei. Vera o quê, hein, Fabiola? Vera Rose. Vera o quê? Mas você é muito... Vera Rose, você entrou de cabeça no clima de Natal. Entrou de cabeça, de corpo, de tudo. Ela se vestiu de árvore de Natal. Sério? Ó. E o coque dela eternamente. Ela põe sempre uma coisa no coque, já colocou até controle remoto, carregador de celular. E agora ela tá de árvore de Natal. E o pessoal começou a falar... E os brincos? O pessoal começou a comentar dos brincos dela. Ai, gente. E ó, e teve gente que falou assim... Ai, vem decorar minha casa, por favor. Nunca te pedi nada. Ó, aproveitando que vocês estão falando da Vera, da Vera Rose, quero mandar aqui um grande beijo e um Feliz Natal pra Fafá Paranhos, que é de São Paulo, Matheus Heller, que é de Irati, no Paraná, Paulinha Soares, que é de Juazeiro do Norte, no Ceará, Sayonara Gomes, que é do Burumbi, aqui de São Paulo, e Jussara Neves da Silva, que é de Cacói, beijo pra todos vocês, Feliz Natal, elas estão dormindo aqui, meus olhos. Essa tá arrancando, pelo amor de Deus. Ai, gente, um beijo pra todos vocês, Feliz Natal. Beijo pra todos. Ó, quem é? A menina lindíssima. Quem será? Que é filha de uma famosa, quer dizer, quem é a menina e quem é a mãe, né? Olha, essa daí, essa daí, a menina, a filha é linda, a mãe, eu acho que é mais linda ainda. Eu vou falar que essa, o Lombi Baba, essa daí, o Lombi sempre fala dela, da mãe dela, é, Lombi? Você sempre fala da mãe dela. Mas essa mulher é bonita, essa filha linda, não? A mãe, a mãe, então, olha que família, hein? Olha lá, deixa eu ver a mãe. Bonita. A mãe é a... Essa é a filha. O primeiro nome da mãe, eu vou falar, ó, a menina chama Ana Luísa, ela tem 16 anos. Essa tem 16 anos? 16 anos. Nossa, tão linda, parece ter mais. Parece mais. E a mãe... A mãe, o primeiro nome dela é Joana. Joana Machado? Joana Machado. Joana Machado, cara, Joana Machado. Joana Machado foi namorada, foi namorada do jogador de futebol, do Adriano. Do Adriano. Meu Deus, 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 meu Deus. Ela ganhou a Fazenda, ela ganhou a Fazenda. Essa mulher é linda, cara, meu Deus, Joana Machado, é tudo de bom, cara. Olha, são lindas, essas duas, parecem duas irmãs, né? Esse é meu número, viu? Esse é o número, não? Joana Machado é meu número. Agora, ó, o relacionamento dela com o Adriano foi conturbado, né? Você lembra, uma vez que ela ficou brava, ela quebrou o carro dele, dos amigos dele, de ciúme. Ah, lá no Morro, né? É, foi lá no Morro. Também o Adriano, né, ele pula a cerca, né? Então, tá bom, então tem que quebrar tudo. Que seja, que dê pra justificar quebrar o carro dos outros. É, tem mulher que quebra tudo, tem mulher que vai fazer a unha, né? Não sei porquê. Ah, vai, é, é. É, ó, bomba, 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 agora é bomba. Dólar vai subir, mas ainda com esta notícia. Deve subir mesmo, dólar, o euro, o real vai explodir, bomba. Vai subir tudo. Mas a Ilda me ajuda e volta o nosso amigo Tempê. Camila Queiroz descobriu. Da onde veio o presunto? Como assim? Ela descobriu. Da onde veio o presunto? Porque é o seguinte, eu vou explicar. A Camila Queiroz é a amiga, ela é a Angel da novela, né? Porque se não falar que ela é a Angel, ninguém lembra, não apelam por nome, ela ainda precisa usar crachá. É, ela tá participando, ela tá fazendo nas gravações de uma novela. Olha, essa moça aí. Ela tá fazendo nas gravações de uma novela e ela tá contracenando com um porquinho. Uma Béssia? É, na verdade é uma porquinha. Uma Béssia, uma porquinha famosa. Não, chama Lili. É Lili, uma Béssia, uma porquinha. Chama Lili. Não, é Béssia, a Béssia que adotou foi o Bat, o Luiz Bat já adotou a Béssia, uma porquinha. Ele tem um porco, Bat? Ele tem um porco e tem um cachorro. Mas o que que é? Não, então, aí ela tá convivendo com a leitoa e aí ela se apegou ao bicho. Falou que pega no colo, faz carinho, pega na orelhinha, nas patinhas. Porque porquinho é uma graça mesmo, né? Os porquinhos são bonitinhos. E agora ela descobriu... Eu nem no prato. Aí que ela descobriu o que que é a carne do porco. E ela falou que a partir de agora ela não come mais, ela não consegue mais comer porque ela se apegou a essa porquinha aí. E ela falou assim, ó, quando ela for comer a comida da avó, ela vai tirar a parte que tiver porco, do feijão, por exemplo. Ou no churrasco ela não vai mais comer porco. Ela falou que não consegue mais comer. Essa mulher é bonita, né? Ela é bonita. Mas ela tem uma assessora que... Ela tem uma agente que deixa ela com fome de antipática, que não deixa ninguém chegar perto. Como se ela fosse a Gisele Bündchen. Ah, olha, tá vendo? Às vezes a menina não tem culpa, né? A gente não é assessora, né? A Gisele Bündchen de Ribeirão Preto, né? Falta comer muito arroz e feijão ainda, viu, minha filha? Ô, Fabiola, me fala. A Sandra de sábado entrou que é gente como a gente. Ah, é gente como a gente, gente como o Lombi. É, por quê? Sabe por quê? Por quê? Ela tava no supermercado. Porque o Lombi vai todo dia ao supermercado. Eu faço supermercado mesmo. Todo sábado eu faço supermercado. Ela não vai. Eu vou sim, vou à feira. Sim, não vai à feira. Vou sim. Todo que faz é a mamãezinha. Não, olha lá. Ela tirou foto. Para, vocês dois. Ela tirou foto. Ela fez selfie do caixa. Olha lá. Ela falou assim. Saiu com a sacola vazia. No supermercado agora, só eu mesmo. Hoje, na véspera do Natal, acho que foi pra comprar o... Sei lá, o peru, né? O peru, o Chester, o Lidder. É o famoso... Ela foi comprar o famoso bicho de três letras. Pro quê? Opa! Pro quê? Entendi. É o nome, é o nome. Entendi. Ele tá gaiatinho, deixa ele. Viu? Aí ela foi lá, mas... Mas o quê? Não. É, porque hoje, na véspera do Natal, ela foi lá comprar as coisas... Ela deve ter comprado tudo pronto, né? Ela não tem cara de colocar nada no forno, não. Será? Acho que ela comprou tudo pronto. Que nem eu compraria. Deixa eu te perguntar. Você vai trazer comida amanhã pra gente? Eu vou, vou trazer. Amanhã é almoço de Natal, a gente não vai ter nada pra comer. Você vai trazer? Nosso R.O. vai ser aqui. Me pôr sinal amanhã. Olha que doçura, ela é por excesso de gostosura. Sou eu mesmo, papai. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você vai matar papai, viu? É. É o seguinte, é Sandra de Sá ou é Sandra Sá? É. É Sandra Sá antigamente, ela mudou pra Sandra de Sá por causa da numerologia. Ah, é? Eles mudam muito. Ah, tem cara que faz isso. Tá, me diz uma coisa, Fabiola. Vamos dar uma espiada na árvore de Natal dos famosos, né? O que você acha? Vamos lá. Quem você separou? Ó, essa daí é da Adriane Galisteu. Mas parece aquelas do shopping, né? Se não tivesse vendo a casa dela ali atrás, ó, o que é aquilo? Um balcão? Não sei. Eu ia falar que ela foi no shopping, tirou a foto e inventou a cara dela. Ah, coitado! Ela e o filho Vitório. Agora a Isabela Fiorentino, modelo. Olha que árvore bonita, né? Não, mas isso aí eu acho que é a árvore do quintal, não é não? A árvore do quintal que ela vai lá e decorou, né? Eu acho, não é não? Tá parecendo. E agora tem a da Gisele Bündchen. Olha que árvore. Olha que árvore. Que árvore, ó, Gisele? O que você tá falando? As duas. Deixa eu dizer safadinho. As duas. Ela tá de jeans, Alô? A próxima. Qual é a próxima? Agora tem a do MC Gui. Olha, não parece toda, né? O que é aquilo? Ele tá pondo um potinho pro cachorro tomar água? É os presentes debaixo da água. Ah, eu enxergo mal, gente, desculpa. Próxima. Aí a da Gretchen. Olha a da Gretchen. Ela tá lá e tá aqui. Olha, a primeira vez que a Gretchen tem alguma coisa discreta na vida. É um algodão doce? Parece um algodão doce, né? Tá parecendo a sua labiranda aí, se for. Primeira vez que a Gretchen foi fazer alguma coisa discreta. Próxima, próxima. Próxima. A próxima é da Tiziane, parece, Lobi. A próxima é da Tiziane Pinheiro. Ó, que linda. Ó, gente. Quem é o ator que contraria a ordem do patrão e causou maior faia justa? Quem será? A Bula, ele é muito famoso? Ele é, ele é muito famoso. É o seguinte, eu vou contar como que foi a história. A pediram pra, a emissora que ele trabalha, pediu pra ele descansar a imagem. Porque o personagem que ele fez ficou muito, muito conhecido. E aí, ele não obedeceu. Ele continuou aparecendo na TV, só que em intervalos comerciais. Mas ele tá fazendo propaganda de arroz, banco, telefonia, só faltou de shampoo. Salsicha. De salsicha. Mas aí, ele vai deixar de ganhar dinheiro porque a imagem tá cansada? É, mas pedindo pra ele descansar a imagem. Por causa dessa, eu também acho. Eu não acho que ele tá errado. Vamos revelar, vamos revelar. Porque o telespectador que se vê. Deram um puxão de olhinha nele. É o Matheus Solano, o Félix. Ele ficou muito conhecido pelo Félix. Olha! Ah, gente. Eu acho que deixa o cara ganhar dinheiro. Nesse caso, eu tô do lado do ator. Eu também. Ele tem que aproveitar, já que o Félix fez sucesso. Já que mandou ele dar um tempo de atender. Agora ele tá voltando. Mas ele acha que ele tem dinheiro de ganhar o dinheiro dele, né, gente? Mas é isso aí. Ele levou o puxão de dinheiro por causa disso. Tadinho dele, do Félix. Ele não pode fazer nenhuma propaganda? Nada, 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 nada? Ele foi e fez. Ele fez e ele desobedeceu a determinação. E foi e fez. Ai, que perigo. Ele é arrochado, né? Arrochado. Eu gosto de macho arrochado. Arrochado é corajoso, assim, né? Arrochadão. Arrochadão. Nossa, ai. Arrochado. Gente, se você perdeu alguma coisa, quiser assistir ou rever o programa de hoje, na íntegra, já sabe. Acesse lá o F7 Play. Olha, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Tudo de bom. Deus no coração. Vamos agora, gente. Sabe o quê? Não. Preparada para fazer a luz nocada. Amanhã, gente, eu te espero aqui ao vivo. Vai, vai. Agora tem um especial, hein? Beethoven, Feliz Natal. Até amanhã. Fica com um filme maravilhoso. Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.